Ei, Dudu, Dudu, aqui quem vos fala é Double e esse é o DoubleDoo e galera, hoje eu trago a vocês um podcast E pra quem não sabe, podcast é uma conversa sobre o assunto e hoje a gente vai falar, claro, sobre FIFA Cada semana eu vou tentar trazer alguém, hoje eu tô aqui com o Soares, manda um salve aí, Soares Salve E o Bonanata, manda um salve aí Salve Bonanata que ganhou do FIFA Lize, no que vídeo foi mesmo? Foi no Fatal, mano, não vou ser desafio, eu tô meio lavado Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser ver, inclusive tem o nome do time dele e a gametag, provável, né? Então, eu vou deixar aqui Aí a gente vai tentar falar alguma coisa sobre FIFA, alguns assuntos aqui E aí, principalmente agora, sobre o lançamento do FIFA 16, mano, o que vocês acharam das mocinhas no FIFA agora? Mano, eu achei da hora, velho, na moral, esses bugs assim Mas, não é só trazer esses bugs de menina, mas tem que melhorar esses bugs, aqueles, tipo, mandar na cabeça do Kenny, ele fazer o gol, tipo isso O Kenny é muito superlão, velho Ah, velho, eu achei assim, um negócio legal, um negócio extra, mas também acho que não vai acrescentar muita coisa Então, pode falar No ultimate team mesmo não vai ter as mulheres, até que se tivesse ia ser escroto Eu ganhei com mulher Nossa, ser escroto Mas assim, não é o bagulho que vai resolver os problemas do FIFA, mas acho que eles podem ser até o marketing, tá ligado? Eu achei meio sem noção, porque, tipo assim, mano, eles não vão atrair o público feminino, cara Porque, na moral, as mulheres não gostam de futebol, imagina jogo de futebol, tá ligado? É, eu gostaria que elas, tipo, na hora da comemoração, eles acrescentassem de tirar a camisa, sabe? Ou aquela comemoração do Aubameyang mesmo com o Ross do Batman e Robin, muito louco Aí sim Então, eu acho que foi uma tentativa de fazer algo diferente, tá ligado? Mas, na minha opinião, eu não acrescentei nada, que nem vocês falaram, tá ligado? Porque eles têm que se preocupar É da hora, mas não é muita coisa É arrumar os bugs, por exemplo, aqueles bugs lá de você fazer o gol e conseguir cancelar a partida Ou do apito, tá ligado? É isso que eles têm que arrumar É, perde muita graça, né? Você tá perdendo o jogo, aí você vai lá no final, mete o start É, na primeira só, só lixo Igual, tem um Se eu não me engano, eles vão trazer só algumas seleções agora, né? Não vai ser times, efetivamente, eu acho que são sete seleções, se eu não me engano Doze Doze? É Brasil, França, Suécia, Estados Unidos E o resto também Mas no feminino? Alemanha Isso, feminino Alemanha Austrália, se eu não me engano É, e o FIFA já falou, já deixou claro É que não vai poder jogar homem contra mulher, tá ligado? Não vai poder jogar homem contra mulher, tá ligado? Mas com certeza pra PC já vai mandar aqueles mods, tá ligado? É, certeza Com certeza Ô, eu tava vendo um vídeo, acho que se eu não me engano, do Mu Aí os caras comentaram assim, tipo Logo, logo, o mod das minas sem roupa É, eles podem parar, eles vão lançar Esse mod aí vai ser bom, hein? E outra coisa também que é legal comentar É o fim do PES, tá ligado? Que eu achei que foi zoado, na moral Ah, eu não... Deixa eu te falar Eu nunca fui muito fã de PES Mas é aquela coisa, né? Igual Comparação de Cristiano Ronaldo e Messi na vida real Se não tivesse um, talvez o outro não fosse o que é hoje Porque, tipo, se não tivesse o PES O FIFA nunca ia pensar em evoluir Porque, tipo, eu falo Ah, não tem ninguém na minha cola Então, eu não... É, é verdade Eu gosto pra caramba de FIFA, né, mano? Então, eu gosto muito, assim, de PES Porque, sei lá, mas O Roma Estrelato, por exemplo, do PES É muito, mil vezes melhor do que do FIFA Que uma coisa que o FIFA tem que melhorar É o modo carreira e o... É... O modo carreira com o jogador Que botar o modo história no meio É, então, inclusive, o modo história Que eles falaram que vão colocar Que é idêntico ao NBA 2K lá, né? É, aí sim E no canal aqui tem, mano Quem quiser assistir aí Eu vou deixar na descrição Tem o modo história que eu criei aqui Acho que já tá com três episódios, se não me engano Bem, bem legal E... Mas, é... Disseram que o 2K quer comprar, né? O PES PES? Pelo que eu vi, os caras já meio que... Se tiraram dessa ideia Mas eu acho que o PES volta, né? Não é possível Não, é porque, assim... A Konami tava se baseando muito no lucro Os caras estavam falando que não tava dando lucro pra eles Igual outros jogos, não Porque, imagina, o pessoal deve conhecer a Konami só pelo PES Mas a Konami tem muitos outros jogos E... Alguns, aliás, tão dando, tipo, o dobro de lucro do PES É Mano, quem jogou o PES em 2014, velho Sabe que o bagulho foi horrível Não tinha como os caras lucrar, tá ligado? Eu parei de jogar, acho que, em 2011, cara Eu comecei a jogar o FIFA a partir do 2012 E o Ultimate tinha a partir do 2013 Que, na minha opinião, é o melhor FIFA que teve Eu parei de jogar no PES em 2013, né? Tipo, já eu jogava FIFA, mas eu jogava PES também Aí, lançou esse PES em 2014 Aí, mano Fiquei no FIFA Nunca joguei PES Eu peguei pra jogar o PES 14 Puta que merda, na moral Isso é louco Mas eu acho os gráficos do PES muito melhores, na moral Assim, de perto, né? Porque o gráfico de longe do FIFA também é muito bom É, verdade Só, tipo, o rosto dos jogadores É mais realista, mano Então, mas, assim, também, tipo, tô falando que vai ter uma crescima É, até o nosso vídeo Falando dos detalhes lá do cabelo Cabelo medicino É pouca coisa, é Mas já é uma crescima, tá ligado? É Falou assim que ia ter um negócio, tipo, pra youtuber, né? No Ultimate Team, tipo É, o Angel, tipo Coloca lá valendo o Hazard E o outro coloca valendo o Sanches Aí os caras apostam lá Aí quem ganhar fica com o jogador Eu acho que isso aí não vai durar muito, não Porque a galera vai usar pra fazer venda de jogadores Venda de coins Então, eu acho que isso aí, se tiver, não dura muito É, então Tinha visto no YouTube, os caras, tipo, mostram o menu e tal É, mas eu acho que, mano Isso aí não vai vingar muito tempo Que nem aqueles aplicativos que eles sempre lançam no início do FIFA Dá dois meses eles tiram da internet, sabe? O Web, o WebAPT É Os caras, tipo, dá dois meses todo ano a mesma coisa Eu acho que podia acrescentar também nesse placar de líder Pra você saber exatamente, tipo, quantos gols você fez certinho Quantos jogadores você vendeu, quantos jogadores você comprou Então, outra coisa que a gente tava conversando com outros amigos aqui do Xbox Eles podiam montar, por exemplo, um campeonato entre amigos, entendeu? Montar o lobbyzinho pra ficar mais fácil E a gente podia, por exemplo, apostar nossas coins, entendeu? Todo mundo aponta uma quantidade de coins E quem for campeão leva tudo É uma ideia bem legal Mas aí é outra história O pessoal também vai poder usar pra fazer venda de coisas Mas se eles forem se limitar a isso, tá ligado? Eles vão perder muito público, cara Eu acho, pelo menos Aí é uma empresa que todo mundo sabe que é muito mercenário, tá ligado? Esse bagulho do Fapoint mesmo Esse price range aí é muito mercenário O price range eu acho que, mano, por um lado foi bom porque equilibrou Ficou barato o jogador Só que por outro, tipo, mano, nunca que a gente vai ter um Pelé, tá ligado? É, mano, até o Ibra, velho O Ibra era quase um milhão O cara tá, você tem que tacar agora É, baratiou bastante Pelo um lado é bom Mas pelo outro, tipo É Tipo assim, morreu o trade, tá ligado? Não, não morreu, né? É, isso é Existe ainda, mas ficou mais difícil É, mano Mano, antes o que eu fazia de estar de que informe Tipo, eu fazia muito trade com a gente estar de que eu fazia Tipo, questão de 15, 20 mil em trade Só em uma carta É, e agora? Sem falar que trade não é todo mundo que tem paciência pra fazer, né? Tanto é que eu acho que o vídeo do canal aqui Que mais tem view é trade Tipo, que é por volta de 500 e tantos ali Então, a gente sabe que trade é chato pra caramba também Às vezes você tá na vontade de jogar, tá ligado? Aí depende, nós temos que fazer a sua escolha Se vai querer ter uma escolha pra montar um time bom Você vai querer jogar É, isso não é Leva muito tempo fazer trade Muito, você tem que estudar o mercado Perceber que hora que carinha vende mais caro A gente não precisa nem estudar Porque com o tempo a gente vai pegando a manha, né? A gente já sabe preço sem querer Tá ligado? Preço do jogador Então, mas aí depende muito também Porque tem jogador que vende mais caro tal horário Outro que vende mais barato tal horário É, e sem falar que eu vejo direto na internet Tá ligado? Tipo, os caras falando assim É, compra jogador a tanto e vende a tanto Mano, isso não existe, na moral Porque o preço... Não existe Porque assim, também porque outra O cara vai ver o vídeo E vai ser muita gente tentando fazer Então acaba que ninguém vai conseguir Exatamente É verdade Porque o mercado do FIFA muda toda hora É, muito escroto o mercado do FIFA Com esse Porsche Range Olha aí agora quantas transferências tem ao vivo 413 mil Puta, já vi esse mercado aí com 2 milhões de transferências ao vivo É, e também falaram pro FIFA 16 Que vai ter a volta dos times brasileiros Que eu achei muito louco pra ele Muita bem, né, velho Porque só com isso aí, mano Eles perderam muita gente E sei lá, velho Até no modo carreira Se ele vai convocar Quando você tá com a seleção brasileira Nossa É muito pouco jogador, velho Tem... É Fernandão É Xandão Não, Xandão respeita Pera aí, Xandão respeita Ah é, mano Ele é... Ele é Deus Mas tem esses caras E Fernandão Vixe, mano São uns caras lixo, tá ligado E terem que se convocar Igual no... No carreira do 14 Você via lá O Gustavo Henrique do Santos O Geovano O Dória Mano, era muita promessa, tá ligado Nesse FIFA aqui Eu acho que muita gente no início Tenta fazer o time BR, tá ligado Porque o jogador é caro E todo mundo tenta montar o time BR Da liga brasileira Eu lembro que os gringos Os gringos faziam a série Brás e Silver Lembra disso? Que era a série brasileira Só do brasileiro Prato Eu lembro Kelvin Que era um time maço Quem tem um time brasileiro Prato é o Croco E eu tava vendo, mano Os caras é mãozinha Com o Beito Os caras é tudo rápido, mano Nossa No 14, mano Eu sinto falta do Jobson Nossa, eles jogaram demais Uma coisa que eu senti Nesse mercado É que, por exemplo A gente... O brasileiro tem costume De acompanhar estrangeiro e tal Mas como a gente acompanha O futebol brasileiro melhor A gente tomava vantagem, tá ligado A gente montava uns times brasileiros baratos Que a liga brasileira é barata É E no começo a gente se dava bem Porque a gente conhecia o futebol brasileiro E os gringos conhecem É, porque a gente já sabe, né Os jogadores que Tem mais velocidade e tal Mano Nesse FIFA Daria muito bem O time brasileiro, tá ligado Você colocava um Dudu, tá ligado Você saia correndo Que nem louco Um baixinho Botava o Cirino Cirino da vida aí E a gente quer se dar bem Porque os gringos não sabem, né Nosso jeito de jogar assim Não manja muito Igual no... No 3 Aquele Wellington lá Era o cara mais apelão Nossa Ele era... Isso é louco O cara era apóstolo demais Outra coisa que é legal falar Eu acho que do... Agora mudando de assunto De youtuber, tá ligado No Brasil A gente vê que youtuber De FIFA, mano É muito pequeno Assim O maior é o Wu Se eu não me engano Com 210 mil Mas a gente vê O Crocô Com 80 mil Que é muito pouco Se for ver assim Youtuber tem cara Brasileiro Com um milhão Tá ligado E eu fui falar isso também Que é uns 70 e poucos mil E pra mim Na minha opinião Ele deveria ter mais, né É, cara De jeito que o cara Joga muito E também tem o Tai Agora que tá crescendo O Tai O Tai tá com 4 mil Não só Não só Às vezes Pela qualidade Dos caras jogando Mas também Pela qualidade Dos vídeos Tá ligado O cara faz Os vídeos bons E assim Você vai ver Youtuber estrangeiro Que é a Sai da vida Olha quantos inscritos O cara tem O Sai Se eu não me engano É o segundo maior canal Da Inglaterra Tem 8 milhões Sério? 9 milhões 9 8 ou 9? Acho que é uns 9 9 milhões Aí também tem aquele W Não sei qual o nome É W É, esse aí também é monstro Agora não sei se o nome WS2 É, ele mesmo Também tem 5 milhões O cara História 4,4 Esse cara é o loirinho Lá, mano Que fica fazendo O bagulho fake Peck open Mano, ele tira Todo mundo Que porra É, mano Cê é louco O cara Ele é ruim demais Ele é ruim demais O Kia Sai Tá com 9 milhões E meio de inscritos É, mas o Kia Sai Agora já não é de FIFA Se você assistiu Raramente agora Ele fala sobre FIFA É Mais ou menos Ele fez Acho que foi uma Uma ou duas semanas atrás Ele tava abrindo uns Packs aí, mas É E tava com uma onda Um tempo atrás De abrir Aquelas bolas de pé Cê chegou a ver? É Cheguei, cheguei Mas, pô Cê vai ver Vídeo de youtuber Brasileiro aqui Tipo, o cara Acho que o vídeo Que eu vi, mano Que tinha 100 mil visualizações Era do lado Do lado Cristiano Ronaldo Roxo É O melhor vídeo de FIFA É o 17 Tots Com o Adolfo Putz Nossa, cê é louco Eu gritei Eu gritei Lembrei de vizinho Gritei mais ainda Para de mandar Tots Ele é retardado Meio Tots Aquele cara É muito louco O vídeo dele Tira o Cristiano Ronaldo Até quebrou a cadeira Engraçado A gente vê aí Por exemplo Tem os dois maiores Youtubers de FIFA Antigos, né Que é o Pulga E o Encanador Chapá O Pulga é monstro Eles Eles meio que Não interagem Com esse grupo novo Que tá surgindo É, o Pulga tem O Encanador Até que na liga de Youtubers Ah, é verdade Verdade Ele participou O Pulga tem 150 mil inscritos Também Bastante Mas o que acontece Ele faz muita NBA Também Mais do que FIFA Aliás O Tchokei Na minha opinião É uma série de NBA Do Pulga É monstro Melhor que O Mu também Teve um tempo Se eu me engano É O Mu sempre foi O Mu sempre foi Muito mais Muito mesmo Baseado no modo Carreira É É porque Os vídeos dele É muita emoção Ele faz bem Isso, né É A edição dele Tipo, acho que Não resta dúvida Que é a melhor, né A melhor A melhor edição Que tem Ó, na minha opinião Hoje A melhor edição É do Mu É questão de layout Essas coisas Eu tô gostando muito Do Thay Pra mim Tá monstro E jogar Bonito É o croco Então O FIFA Lies É o melhor Atualmente De questão de resultado É Melhor É Os três Que você ficou Na minha opinião Na minha também Na minha também Porque o Thay Acho que isso aí O layout do Thay Tá arrebentando Ele é novo Começou em janeiro Se não me engano Então O cara já tá com 4k de inscritos Quase 5k Ele tem pouco vídeo Tem nem 100 vídeos ainda É, tá explorando mesmo Mas também os vídeos dele É bom, né Por causa disso Só das edição dele Tá ligado Ele já tá ganhando Bastante com isso aí Ele tá arrebentando já Ele começou Na mesma hora que eu Mas o cara Ele lança vídeo Todo dia É Tem placa de captura Tem Então Placa de captura É o que eu queria Eu tô pretendendo Comprar uma Aí dependendo Do feedback Dos inscritos Eu compro Mas acho que tá Por volta de 500 conto É muita grana É Grana demais Mas é louco Mas também Quando você compra Então Eu vou até explicar Pra pessoal Que tá assistindo Como é que eu faço Eu gravo 5 minutos Não, 10 Que o Xbox Deixa Bugado Ele fica bugado Você consegue gravar Mais de 5 minutos Eu gravo Upo pro YouTube Oi Upo Eu dou Upo pro YouTube E depois faço Download Edito E aí eu faço Upload de novo Eu faço isso Pra você ter noção Mano É mal trabalheira Agora se fosse A placa de vídeo Era só gravar E pronto É E depois só editar Mano Mó rolê Muito rolê Pode crer Mas galera Acho que eu vou Ficar por aqui Tá dando 17 minutos De gravação já Se vocês gostarem Da ideia Dê um like aí Não esquece De entrar na página Do Facebook Que eu sempre deixo Aqui no link E eu vou deixar No link O vídeo do Bonanata Contra o FIFA Lise Depois você me manda O link aí Bonanata Pra eu deixar Sim mesmo então E também vou deixar A game tag De todo mundo aqui Pode? Pode Pode Caso vocês queiram Adicionar aí Deem sugestão aí Semana que vem Eu pretendo trazer O Bonanata E o Soares de novo Se eles quiserem Claro Nossa E caso alguém queira Também participar Tentar chamar o Tá na rede FC Que sempre converso com ele Pra entrar aí E acho que ele aceita Ele é firmeza Ele é gente boa pra caramba Mas galera Valeu aí pela ajuda Por estar aqui na live E o Bonanata E o Bonanata Falou que vai abrir Um canal aí Depois você abre É provavelmente Assim Futuramente Eu vou começar Fazendo a mesma coisa Que você né Tipo Ficar gravando Dos melhores lances E tal Que né Aí depois Pensei na placa De captura Foi a frente E essa semana Eu pretendo Soltar um tutorial De como mandar A abertura Que a galera Sempre pergunta O que eu falo Nunca entende Mas beleza aí Quer mandar falar Alguma coisa aí Pra vocês Tchau Sei lá Falou aí pra vocês Dá um like aí No vídeo Lógico E acessa lá Depois O crack aqui Ganhando live Só que não Valeu galera Falou Deixa o like É nóis Beleza galera Valeu Falou Deixa eu parar